Você pediu... O que, Guilherme? A segunda parte do vídeo do meu encontro com Bhairava e com o Mahayogh de Kedarnath e também você pediu para me ouvir tocando flauta outra vez. Então, para a alegria de uns, desespero de outros... Chega, brincadeira! Chega, brincadeira! E elas olharam e diziam, tinha alguém ali com você. A gente até viu na foto, a gente quis tirar uma foto porque parecia que tinha alguém sentado do seu lado. E eu senti uma presença ali comigo o tempo inteiro. Calma que fica mais louco, tá? Esse vídeo vai ser longo, calma que fica mais louco. Eu senti uma presença ali comigo, que não era familiar, não eram meus mestres. Eu imaginei que fosse Bhairava, eu imaginei que fosse Shiva, porque nesse livro aqui, o Agora, na mão esquerda de Deus, o Vimalananda fala que quando ele vai para os crematórios e lá no Shmashan, na fogueira crematória, ele pede para ver o senhor Bhairava. Ele diz, eu já conheci minha mãe, agora eu quero conhecer meu pai, eu quero conhecer Deus como pai, como Kalabhairava. Ele ouve a voz trovoenta de Bhairava dizendo, ó, eu estou aqui com você. Ele sente uma presença atrás dele e diz, ó, eu estou aqui com você, mas eu não posso aparecer para você, porque senão você morre. Eu sou o ponto final da existência. Eu sou a Nanda Bhairava, eu sou o Nirmala, eu sou o fim da manifestação. Tá assim no livro, tá? Lê agora e briga com o Vimalananda, Malananda, você não acredita. E aí, e a gente vai fazer mais um vídeo sobre como eu me apaziguei sobre falar mais abertamente sobre espiritualidade depois dessa viagem e por quê. Mas, agora eu estou contando a história. E aí, ah, juro. E aí elas duas foram até lá para me buscar e não tinha ninguém comigo. Eu não estava vendo ninguém, mas eu sentia que tinha alguém comigo. Eu estava mais calmo, já tinha chorado tudo que tinha para chorar, já tinha entendido que aquilo tinha sido um teste, mas eu continuei ruminando aquela história. Será que eu estou usando do meu intelecto para me autoenganar? Será que eu estou enganando as pessoas? Será que eu estou me confundindo? Onde é que eu estou errando? Eu usei tudo que eu tinha de escrutínio, de viveca, sabe? Para avaliar muito cuidadosamente como é que estava sendo a minha conduta. Porque eu sou um Zemané, gente. Tipo assim, não me idealizem. Eu não sou um guru, eu não sou um mestre, eu sou um sádaca, eu sou um discípulo da tradição. E faço um monte de cagada. Não é não, Matheus? É só você conviver comigo, você vai ver como fica a minha mesa para trabalhar comigo. Eu faço bagunça na minha mesa, na mesa do Matheus que está na frente, na mesa da Patrícia que está duas mesas para frente. Tá. No dia seguinte, a gente resolveu voltar lá. Ah, parênteses. Antes de eu sair chorando lá do Yogi, ele falou, volta para me ver amanhã. Aí, beleza. No dia seguinte, bem cedo, subimos. Aí eu e o Juliano, que é um outro criavan, estávamos lá fazendo o sádana. Aí eu falei, vamos lá para baixo. Eu desci, eu, ele e mais algumas pessoas. E aí, as pessoas que desceram comigo disseram, que incrível, ele que parecia gigante, agora não era gigante. Ele que parecia gigante, não era gigante. Era um cara normal, sentado ali com a gente assim. Então, não pode tirar foto de Sadhu, porque ele está em sádana, mas eu tirei uma foto dele. Eu não vou colocar aqui, porque é uma violência tremenda expor uma pessoa que renunciou a tudo. Ele só não quis tirar foto com a gente, porque ele estava na prática, e eu queria lembrar desse cara. E que vocês vão ver que tem um plot twist meio triste, meio brachóvis, que é no final dessa história, mas que vai ajudar você também a ter clareza sobre uma série de coisas. Ele continuou falando para nós, que se a gente iria a Moksha mesmo, ele poderia nos ensinar, que ele seria nosso guru. E em algum momento ele falou assim, como é que foi que você ficou depois do nosso encontro ontem? Eu falei, vou testar esse cara. Aí eu falei, bom, o senhor sabe, né? Aí ele deu uma risada, ele falou assim, desse jeito. Ninguém tinha encontrado ele. Ele falou assim, eu estava com você lá em cima ontem à noite. Pois é, o cara disse, eu estava com você lá ontem à noite, e eu fiquei, ah, é? Ele falou isso na frente de todo mundo, tá? Todo mundo estava lá, ouviu. Dentre outras coisas, ele disse, ó, estou indo para o Kailash, que é essa montanha aqui, que eu vou dar a volta na montanha, e lá que eu vou entrar em Sampra Ghinata Samadhi. Algum dia eu explico para vocês as diferenças dos Samadhi, de acordo com a tradição, com o Patanj e tal. E aí lá eu vou para Shambhala, de lá eu vou para Shambhala, e aí eu vou poder ensinar vocês, aguardem mais uns oito meses e mantenham contato comigo. E ele disse um negócio lá, que a Fabi prestou atenção, e eu não. Ele disse assim, os grandes mestres costumam não pedir dinheiro. Eu não sou como eles. Eu não tinha ouvido isso. Beleza. E ele me abençoou muito afetuosamente, ele abençoou todo mundo muito afetuosamente, de verdade. E deu o WhatsApp dele para nós. Tem vídeo desse cara, pelado na neve, fazendo meditação. Ele é realmente um Mahayogi. Agora vem o pulo. Lá, ele se ofereceu, inclusive, para vir para o Brasil, para ensinar a gente, ou da gente ir para lá, aprender com ele. Ele era um adepto. que me fez perceber, quando eu voltei, uma outra coisa. Então, lá ele me abençoou, e aí foi uma onda que derreteu aquele tumulto, foi uma onda que me fez me apaziguar com tudo aquilo, do tipo, isso aqui foi um teste, você está no caminho, fica calmo, realmente você tem que prestar atenção para você não ser orgulhoso, pretencioso, você não usar a sua inteligência como um veneno, e sim como um antídoto para a sua própria ignorância. mas a gente voltou, e ele começou a mandar mensagem, assim, ele começou a mandar mensagem obsessivamente, com imagens de deuses e coisas, e explicando, e no meio dessas imagens ele explicava algumas formas de fazer sada, coisas legais. E eu já tinha dito para ele, falei, Baba, eu tenho, depois ele falou para eu chamar ele de Rishwar, enfim, que é de Rishi e Ishwara, um mestre ligado a Deus. que é aqui em hindi, Rishi, fica Rishi, Vara, Rishi e Vara. Então, é isso aí, você entendeu? Estou falando para vocês, para o Matheus. Ele ficava mandando mensagem, dava algumas sada, mas eu tinha dito para ele, olha, eu já tenho um mestre, eu já tenho dois mestres, além dos outros, adjacentes e os caminhos e tal. E aí ele criou um grupo, com as pessoas todas do Brasil, e em algum momento ele disse, olha, eu vou precisar de dinheiro de vocês. Provavelmente ele estava precisando de dinheiro ou para viajar lá para o Monte Kailash, ou para fazer alguma outra coisa, mas ele falou isso de uma forma muito impositiva. A maior parte das pessoas se decepcionou, mas o jeito que ele falou comigo foi bem... E é normal, os gurus pedem Dakshina para os seus discípulos para que eles possam fazer as suas coisas e tal. Só que nessa hora, em que eu lembrei que ele falou que ele não era um desses que pedia dinheiro, e teve mais uma coisa lá que ele fez, um jeito de conduzir as coisas que me espantou, assim. Que eu mandei uma mensagem para ele, ele falou, olha, o senhor criou um grupo ali que eu não concordei em participar, eu já tinha dito para o senhor que eu tenho um mestre, e nesse momento eu não posso te contribuir com nada. Então, assim, eu vou pedir que o senhor espere. E a gente não se falou, assim. Eu sou muito grato pelo que ele me deu, eu sei que ele foi veículo dos grandes mestres, mas o que ele me deu nesse final foi ainda mais precioso do que todas as bênçãos que ele havia me dado ao longo do processo, nos dias lá que cozinharam minha cuca e desse meu encontro com o Bairava, por isso que eu chamei de encontro com o Bairava, porque foi essa força tremenda e que continuou em mim, assim, desde que eu cheguei lá no Pachupat, desde que eu cheguei lá em Kedarnath, até a hora que eu fui para o Nepal, no Pachupat e Nath, e era uma força inacreditável, era uma realidade mental na qual eu não estava acostumado, eu fiquei irado várias vezes, assim, foi muito interessante. Mas a coisa mais preciosa que esse cara me deu foi perceber o seguinte, e eu estou refinando isso enquanto eu conto isso para você agora, aqui no canal. Prática espiritual por si só não ilumina ninguém. O quê? Mas você está o tempo todo defendendo que a prática faz essa alquimia da consciência? Pois é, mas falta o ingrediente aí. Porque a prática tem que transformar o seu caráter, porque a prática tem que se transformar em uma pessoa melhor, tem que te fazer transcender a própria prática, tem que te fazer ir mais fundo, tem que te fazer se realizar na presença divina. E a grande lição que eu tirei desse momento foi você vai fazer a prática, ela vai te ajudar a melhorar, mas você só vai se tornar alguém capaz de se iluminar, você só vai se tornar alguém realmente digno da ideia de ser um mestre quando você escolher, quando você quiser deliberado e voluntariamente livrar as pessoas do sofrimento, quando você quiser deliberado e voluntariamente aniquilar a ignorância, a raiva e a ganância. A prática por si só não transforma ninguém. E eu não estou dizendo que aquele Mahayogi não esteja no caminho para se iluminar. E nem estou dizendo que ele não tenha escolhido ser uma pessoa boa, porque lembrando das conversas com ele, ele falava efusivamente que ele queria fazer todo esse trabalho e que ele queria ensinar a todos nós, porque ele queria ajudar a gente a sair do sofrimento. Ele falava, as pessoas precisam de mim. Ele foi um Mahayogi como eu não encontrei. Mas o jeito que ele pediu dinheiro talvez tenha sido um teste para testar a minha convicção nele. E talvez eu tenha falhado depois de tudo que ele já havia me dado. Eu ainda tenho contato do cara e está tudo certo. Mas, na minha opinião, mesmo que ele não... Eu imagino que ele tenha feito isso deliberadamente, essa convicção veio para mim de uma forma assustadora. Prática por prática não transforma o caráter de ninguém. Tem de haver uma escolha deliberada de ser diferente. De reconhecer que você não é o centro do universo. De reconhecer definitivamente que desapego, aquele desapego que os mestres apontam para nós como caminho para se livrar do sofrimento, depende de escolha, de se desapegar dos seus pensamentos tão queridos, das suas formas tão arraigadas e pretenciosas de viver a vida como você sempre viveu até aqui. Então, ou você escolhe se transformar ou você, na rodinha do hamster, vai de novo e de novo incorrer nos mesmos processos, nos mesmos problemas e o nome disso é samsara. Por quê? Porque o ego é tão astuto e tão inteligente que ele pode se apropriar até mesmo da sua prática espiritual para te manter sob o julgo dele. É. O ego vai tentar se apropriar de tudo o que você faz, pensa e fala. O ego vai tentar organizar da forma dele tudo o que você tem. Então, ou você fica atento e tenta o tempo todo banir sua esperteza, sua astúcia, seu auto-engano e seu ego, ou você de novo e de novo cai nesses mesmos erros. Bom, depois disso que eu falei para vocês, eu fui para outros lugares e continuei sentindo essa força inacreditável. Eu entrei no estado ali que quem toma e a ruasca, essas coisas, é aquilo ali, tá? Sem tomar nada, eu fui para aquele lugar, naquela dimensão avassaladora de experiência, de um liquidificador cósmico. E ao mesmo tempo tive todos esses insights sobre o amadurecimento no caminho, sabe? Sobre pragmaticamente a gente tem que querer ser diferente do que o que está posto aí para nós. Eu acho que esse é o caminho. Então, para finalizar esse vídeo, eu diria para você, se você quer ir para o caminho espiritual, esteja preparado para ser virado do avesso. também esteja preparado para fazer aquilo que eu falei em vídeos atrás. Não depositar excessiva confiança em seres humanos, ainda que você encontre o seu Satguru, se o seu Satguru for verdadeiro, ele vai ser bastante simples, bastante humilde e bastante pragmático em te dizer faz sua prática, confia no divino e não na minha persona. Isso é o que eu ouvi do Acharya Timarocini, isso é o que eu ouvi do Swami Brahmishananda, isso é o que eu ouvi do meu Paranguru, isso é o que eu ouvi do meu Gurudeva, meu mestre da Kriya Yoga. Então, busque esse abrigo. Aliás, isso é o que Lahiri Mahachaya falava nas cartas, né Matheus? Quando mandavam para ele, ele assim, ah, o senhor é o grande mestre, eu quero que o senhor seja meu guru e ele escrevia nas cartas, só existe um verdadeiro guru, eu não posso substituí-lo porque ele não é humano. Eu só posso mostrar o caminho para você acessá-lo. Então, se você quiser percorrer o caminho espiritual, prepare-se para morrer antes de morrer. achou que esse vídeo tinha terminado? Achou errado, otário? Haverá, então, uma terceira parte dessa história do meu encontro com Bhairava. Vou contar para vocês o que aconteceu quando eu encontrei outros yogis, já contei dos sadhus, dos nagababas, o que me chamou de Diler Puribaba, parênteses, quando eu mandei para Aimee, Pati, Gabriel e Fabi, o nome que ele tinha me dado, o corretor do celular toda hora falava corrigir a Diler Puribaba para Filé Purubaba e é por isso que lá nos comentários desse vídeo Aimee está Ah, Filé Purubaba e agora ele só me chama assim. Voltando, eu já contei do encontro com os nagababas, já contei do encontro com o yogi de Kedarnath, mas vou contar do meu encontro com outros yogis e do que rolou lá no Pachupatinath, lá no Nepal e a gente vai explorar um pouco mais essa ousada e complicada afirmação de que só a prática espiritual sozinha não ilumina ninguém. Aguenta aí! Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link e manda para os seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram e em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo!